Quando eu vejo que tem problema, eu vou me jogar agora. Tá gravando, já era. Tu ia se jogar mais ou menos no rock. Bora ali, vai. Pode se jogar agora, gente. Pode? Sem medo. Caralho, tem lama pra castanha. Vai, eu disse. Tá afundando. Valeu. A banda de viado tá melando ela. Do viado. Duas porca. Não pode não. Pô, comadinha. Caralho. Olha pra câmera. Olha pra cá. Acabou, não entro mais não. Olha pra cá. Vamos se lavar. A menina matou a vontade já de... Eu vou entrar. Eu vou. Eu tô atolado. Meu velho pé tá preso na lama. Vai dar pra sair.